A Chevrolet realmente me surpreendeu novamente, vai tirar de linha um ícone de venda que é o Chevrolet Onix e vai colocar no seu lugar como substituto um Chevrolet Monza híbrido, este carro era um carro que vendia muito na década de 90, de 91 até 94 quando foi que saiu de linha, voltou totalmente restilizado, eu tenho certeza que você vai adorar esse vídeo você vai ver que o carro é outro carro, o desempenho é magnífico, o consumo, o preço e substituir o Onix não é para qualquer um o carro realmente tem que ser de agrado né, se você curte esse vídeo que eu coloco todo dia 5 e 15 da tarde vou pedir para você, amassa o like aí amigo, que é importante para nós, não deixa de se inscrever no canal se você assiste o vídeo que eu coloco todo dia 5 e 15 da tarde, eu vou pedir para você amassa o like aí, que é importante para nós, não deixa de se inscrever aqui embaixo no nosso canal para você receber o vídeo novo que coloco todo dia 5 e 15 da tarde e não deixa de contar para mim de onde você viu esse vídeo gente, sem enrolação, a gente vai a matéria, vamos ler junto e aí a gente vai fazendo aqui os comentários do jeito que vocês gostam né, como faço todos os dias e tenho certeza que vocês vão curtir esse veículo aqui, porque ele realmente é inovador a primeira versão dele chega da seguinte maneira motor 1.5 aspirado movido ao gasolina este entrega uma potência máxima de 109 cavalos e 14 quilogramas de torque é potente, é um carro forte, a transmissão pode ser manual de 6 velocidades ou automática com câmbio de dupla embreagem de 6 velocidades a segunda opção é a mais esperada do mercado porque hoje em dia todo mundo só fala de híbrido, só fala de elétrico o mercado que, o mercado não aceita mais outro tipo de automóvel a gente vê que o segmento flex, o segmento apenas a combustão está perdendo força no nosso mercado né vê-se que tem vendido muito, é elétrico, é chinês, é híbrido é o que está acontecendo, é a bola da vez então a segunda opção é com o motor 1.3 turbo combinado com um motor elétrico menor de 48 watts sendo então um sistema híbrido leve gente, porque que as montadoras estão montando sistema híbrido leve uma bateria de 48 watts é bem mais em conta do que uma de 80 watts e isso faz com que a montadora consiga ter margem para poder vender um carro bem mais barato principalmente em países onde o imposto sobre o automóvel é altíssimo então não é qualquer um que pode comprar e é por conta disso que eles estão tentando de alguma maneira para lançar esses híbridos que tem uma bateria mais leve que eles chamam de híbrido leve mas isso não quer dizer que o carro é fraco ou não para vocês terem ideia esse Monza tem 163 cavalos de potência e uma máxima de torque de 23,4 kg só para vocês terem ideia quase o dobro do motor a combustão que é 14, o outro é 23,4 kg porque ele está somando junto com o motor elétrico então realmente este carro tem muito a oferecer ele é diferente do que a maioria que a gente tem por aqui mas ele surpreende principalmente com o seu consumo a transmissão do Monza híbrido é automática com câmbio de dupla embreagem de 6 velocidades e essa versão tem como principal vantagem o consumo de combustível para vocês terem ideia o principal concorrente desse carro é o Toyota Corolla e o Toyota Corolla hoje faz uma média de 19 km por litro de gasolina o híbrido porque o Flex faz a média de 9 o Toyota híbrido ele chega a fazer 19 km por litro o Monza híbrido tem uma autonomia aí mais ou menos de 21 km por litro então quer dizer que ele ganhou no quesito de consumo de combustível do Toyota Corolla ele é bonito ele lembra muito o Cruiser que está saindo de linha e a Chevrolet está tirando ele de linha e provavelmente este carro venha a assumir logo mais à frente o lugar do Chevrolet Cruiser bom certeza a gente não tem mas é provável que aconteça este carro gente ele lançou e explodiu de vendas no mercado chinês em aproximadamente 3 meses este carro já alcançou uma marca de quase 15 mil unidades só para vocês terem ideia e lá na China eles também estão se preocupando muito com com aquecimento global a verdade é essa então eles estão cuidando bastante sobre disso e aí o que acontece é que a Chevrolet resolvendo inovar e este carro estourou de venda lá provavelmente ele chegue aqui em 2024 2024 para substituir o nosso Chevrolet Cruiser e ele realmente eu acho que vai ser um carro bem aceitado se ele vir dentro do preço como ele usa a plataforma do Tracker plataforma do Onix este carro não pode vir muito caro ele tem que vir mais ou menos perto do preço do Chevrolet Tracker e aí a gente sabe que ele vai ter uma boa aceitação a Chevrolet já mostrou que está disposta a baixar seus preços porque quando ela relançou o modelo dela elétrico aqui recentemente o Bolt foi tirado do preço dele 130 mil reais sabe de cara porque viu que não dava mais a concorrência com a China não é fácil os chineses são agressivos no preço no acabamento em tudo que estão entregando então a Chevrolet para bater de frente vai ter que colocar esse carro aqui pelo menos no valor aproximado do Tracker aí eu acredito que venda sim que o mercado vai aceitar agora gostaria de saber a opinião de vocês se você ficou nesse vídeo até agora é porque você curtiu o vídeo então ó se não deu like amassa o like aí compartilha nos grupos de WhatsApp compartilha com a sua família com seus amigos vamos levar esse conhecimento a outras pessoas esperamos que esse queridinho da época de 90 volte a rodar nas nossas ruas em 2024 e é provável que aconteça sim porque a Chevrolet tem mostrado que tudo que é bom que ela lança primeiro lá na China e estoura de vender está aprovado vem pra cá também e a gente acaba tendo como utilizar esse tipo de carro nas nossas vias também né obrigado mesmo ó um grande abraço aqui do amigo pra vocês obrigado por ter vindo o meu vídeo 5 e 15 da tarde amanhã tem vídeo novo e aí